Música Gente, hoje é dia do meu casamento, eu tô aqui na festa e eu queria agradecer a todos que participaram, que colaboraram e que fizeram desse dia especial. A participação da Carmen Veloso, assessoria, do Celso Vick, fotógrafo, da Lola também, da decoração. Ao Bicê Granville, muito obrigada, vocês tornaram o meu dia muito mais perfeito. Música